Ela ia precisar fazer alguma coisa pra eu ver isso. A Jess, Jess Mello, ela comenta que você conquistou fãs nos Estados Unidos, no Japão, na Espanha, e que logo, logo você vai poder conferir. E aí ela pergunta como é que você se sente, como é que você pensa em lidar com essa fama agora? Jess Mello, eu me sinto muito vitoriosa por ter conseguido essa vaga no BBB, eu me sinto muito vitoriosa por ter ficado todas essas semanas, e a gente era sempre imprevisível, os paredões eram muito imprevisíveis, as pessoas que iam a gente ficava... Aí as pessoas que saíam a gente ficava... Mas eu acho bacana ter ido, porque nesse Big Brother, em que a visibilidade sobre pessoas homossexuais aumentou dentro da casa, a gente viu o comportamento de algumas pessoas, eu imaginava que haveria alguma repercussão fora, que eu não conheço ainda, mas o meu maior objetivo era promover uma conversa, uma discussão, um debate, que pessoas concordassem, que pessoas não concordassem, mas o meu maior objetivo ali era falar Oi, eu tô aqui, Brasil, eu tô aqui, políticos, dá pra fazer alguma coisa? Será que a gente só é cidadão votando, pagando imposto? Ou será que a gente é cidadão também quando a gente quer se unir com pessoas do mesmo sexo, e ter os mesmos direitos, e ter filhos, e adotar, e viver como gente normal? E outra coisa bacana também é que eu acho que eu sou a primeira vegetariana do BBB, e isso foi muito bacana, porque dentro da casa eu pude falar gente, tem proteína de soja, vamos comer e tal, e todo mundo falar que é bacana, não deixa de ser uma ideia que eu defendo, e que teve uma aceitação legal dentro da casa. Pra mim, só isso valeu. Eu nunca pensei, ah, eu quero porque eu quero ser famosa, porque eu quero sair na revista, porque eu já trabalhava como jornalista, sempre trabalhei com televisão, então, assim, eu não queria por me ver na TV, por ser assunto, mas eu queria se eu pudesse levar alguma coisa boa, e eu acho que eu consegui. Um beijo, Jess. Felipe Veiga, Morango, o que você leva dessa experiência do Big Brother Brasil, e o que você pretende fazer a partir de agora? O que eu levo é acreditar nas pessoas, e no coração, e nas minhas decisões, eu não me arrependo de nenhuma. O que eu pretendo fazer a partir de agora, ver o que está acontecendo no Brasil, no mundo, e na minha vida, e eu pretendo sim lançar um livro de conto que eu tenho, que eu escrevo como hobby, eu já tenho mais ou menos um 100, e eu pretendo publicar. Belinha, a Belinha pergunta qual foi a sua maior decepção dentro da casa do jogo. O Dourado, o Serginho, ali eu ainda não vi, mas ali, com o comportamento, ela me mostrou que ela não era quem eu pensava, então, esses três. O Everton, o Everton também é tecla de Belo Horizonte, tá vendo? Oh, o EH. Tem gente de BH. Vou estar aí em breve. Você acha que o Cadu vai pegar a Maroca, e ele está mandando um beijo para você, e diz que você é a mais linda da casa, e deseja muito sucesso para você? Ô, Everton, um beijo para você. Olha, eu não sei se o Cadu vai pegar a Maroca, é muita brincadeira, assim como era muita brincadeira entre mim e Cacau. E o Cadu tem uma pessoa aqui fora, e ele diz que gosta muito. E a Maroca é muito doida, mas eu acho que é só fogo de palha. O Luciano Antaro pergunta se você ficou com medo de decepcionar alguém aqui fora, enquanto você estava no programa. Com certeza. O meu pai, mas principalmente a minha avó, que até então não sabia abertamente que eu era gay. E assim, não é decepcionada, ela fala, ah, poxa, a minha neta é gay. Eu acreditava que ela iria me receber de braços abertos como ela fez, mas o problema é que eu sou de Uberlândia, uma cidade com 600 mil habitantes, e a minha avó mora no mesmo lugar há pelo menos 45 anos. Então, eu tinha muito medo do que é que seria da minha família aqui fora, de crítica, sabe, de repente algum xingamento, alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei preocupada, eu temi pela minha família, mas não por mim, sabe. Podem falar o que quiser, publicar o que quiser, não tem problema, mas atingir as pessoas que eu gosto me doiria muito. A Lume11 pergunta se você posaria para Playboy. Com certeza. Eu já fiz alguns ensaios sensuais, assim. Nunca anua, mas faria. O Luciano... Você compraria, Lume? Manda sua resposta para a gente, tá? Manda sua resposta, Lume. O Luciano pergunta se você acredita que ter levado amigos para o quarto branco pode ter sido uma das explicações por você ter sido eliminada hoje. Boa pergunta, eu não sei responder. De verdade, não sei se foi isso. A Carolzinha, bom. Mas mais para frente, de repente, vai dar para descobrir, né? Oh, com certeza. A Carolzinha... Perguntar para as pessoas. As pessoas estão comentando. A gente usa muito essa frase lá dentro. As pessoas estão comentando. Eu vou me inteirar sobre isso. A Carolzinha quer saber qual foi o seu maior desafio dentro da casa. Ficar sem sexo. Carolzinha. Não é? Mas sobreviveu, né? Oh, estamos aqui. Estamos caminhando aqui para as nossas últimas perguntas do bate-papo. A Drica, tecla de Porto Alegre. Olha só. Por que você acha que esse paredão bateu todos os recordes? Drica, não faço a menor ideia. Boa pergunta. Também vou me inteirar sobre isso. Por que você acha? Mande a sua resposta. Olha, teremos mais bate-papo com a Angélica ao longo do mês. E aí todas essas perguntas terão respostas. Que bom. A Lumi também quer saber se, de repente, você pousaria para o paparazzo. Bom, você já pousou para a Playboy. Tranquilo, paparazzo, né? É nóis. E pousaria para a Playboy com a Cacau, de repente? Pousaria com a Cacau. E pousaria com todos os meninos da casa. A gente já conversou sobre isso. O que eu achei muito bacana, nessa edição, eu nunca vi tanta gente com a cabeça tão aberta. De verdade. E não só quando a gente falava sobre o jogo da verdade. Sabe, nas brincadeiras e tudo mais. Porque a pessoa que é preconceituosa, e há uma pessoa na casa que eu acho preconceituosa, mas desnecessário falar. As pessoas vão ver por si, né? Mas de coração muito aberto. Porque, no fundo, no fundo, a única diferença é um detalhezinho desse tamanho. A mesma coisa que um gostar de verde, o outro gostar de azul. E a gente pode ser amigo. Um gostando de verde, um de azul, um de vermelho. E a gente pode brincar. E a gente pode rir. E a gente pode se divertir. Ah, e se você fosse? Quem da casa, você beijaria? Que isso já foi uma pergunta de... Para homens, para mulheres. É uma coisa muito light. Olha, a gente fez várias perguntas para os internautas. E tem muita gente respondendo através do microblog, que comprariam com certeza. Fica a dica, né? Para a Playboy. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso bate-papo. Eu que agradeço, Camila. Obrigada. Mas antes de a gente encerrar, quero convidar todos os internautas que participaram aqui com a gente de conferirem o bate-papo com a Bianca Jarrara, ex-participante do Big Brother Brasil, que vai conversar com a gente nessa quinta-feira, às 16 horas, ok? Você não pode perder. Mais uma vez, obrigada. O espaço está super seu para você se despedir dos internautas. Bom, eu agradeço muito a todas as pessoas que ficaram acompanhando, que torceram, que votaram nos dois paredões para que eu ficasse. Ou as mesmas que não votaram, as que participaram para conhecer um pouco mais sobre mim. Eu acho muito bacana esse interesse pelas pessoas. Vamos nos interessar todos uns pelos outros e abrir o coração. E é isso aí. Fé em Deus para a Natába. Obrigada, Camila. Um beijo grande para vocês, gente. Até mais. Obrigada, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho